Fala galera que foi gostoso do vídeo e bem galera se eu trouxe aqui o episódio da nossa série de Resident Evil 3 E agora nós estamos aqui já com o nosso negocinho de aumentar o inventário que eu esqueci o nome Então bora prosseguir aqui porque a gente não tem muito tempo a perder E aí nós temos apenas o que? Duas horinhas pra fazer esse jogo? Não lembro quanto tempo a gente pode zerar esse jogo aqui pra conseguir ranquear Então vamos lá galera, basicamente conseguiu a chave inglesa ali né, depois de conversar com o Carlos Oh meu Deus, a gente vai usar a chave inglesa basicamente pra abrir aquela manivela lá velha que a gente usou, tá ligado? Que quebrou, que não deu conta de abrir aquela bodeguinha lá girando, pois é A gente vai usar essa manivela pra abrir aquilo ali E lá vai ter uma cena muito fodinha com o Carlos, cara, uma cena muito das fodinhas, tá ligado? Inclusive, eu não sei o que que eu fiz, cara, porque no episódio passado o áudio não gravou, tá? Eu dei uma pausa no jogo, vocês viram que eu tava pausado, eu dei uma pausa no jogo só pra dar uma conferida nos arquivos brutos, cara E tipo, o episódio passado não gravou áudio Eu tenho uma raiva de quando isso acontece, porque isso acontece por imbecilidade minha Sabe o que aconteceu? Ah, aqui eu lembrava disso Sabe o que aconteceu necessariamente ali pro... Ah, meu Deus, não! Calma Nossa, cara Sabe o que aconteceu necessariamente ali, galera, pro... Pra parar pro áudio não funcionar? O que aconteceu foi o seguinte Eu coloquei o Fraps pra gravar em... O áudio do Windows É, tipo assim, porque eu costumo gravar o áudio do microfone pelo Windows E não pelo microfone Deixa eu botar esse vídeo de uma vez, galera, porque eu vou ter que voltar aqui Então, tipo assim, como eu gravo direto pelo Windows Ah, o áudio do microfone eu tenho que tá escutando ele de volta, né? Porque, tipo, eu acho que fica melhor, fica mais fácil de mixar aqui no próprio jogo Mas eu tenho que gravar o áudio separado pra ter que diminuir o som do jogo nem nada Então eu já diminuo e aumento o som do jogo aqui mesmo no PC Então o que acontece? Ah, durante a gravação, no caso Então o que acontece? Eu coloquei, só que eu esqueci, porque eu tava esses dias em caos jogando Aí eu não me reescuto Eu desabilito o áudio do microfone pra eu reescutar no PC Pra eu ter que reescutar minha voz, porque é uma merda, né? Aí acabou que eu gravei e sei que tava reescutando minha voz Logo a minha voz não foi gravada Interessante que o episódio passado, cara, ele tinha ficado legal Tipo, eu tinha ficado bem animado, tá ligado? Por algum motivo eu tava bem animado no dia, eu não lembro por quê E, tipo assim, eu tinha ficado, tipo, bem animado e tal Aí, isso me faz refletir um pouco Como eu sou idiota, né? Eu sou um imbecil, tá? Ou eu gravo áudio separado, por via das dúvidas, né? Tipo, aqui, eu tô com o celularzinho aqui que eu uso pra gravar a série de Super Mario World, cara E, tipo, eu podia gravar, tipo, áudio separado, por via da mão Eu não gravo, porque eu sou imbecil, tá? Então, não me culpem Eu sou um animal, ok? Aí o Carlotas aparece Ok Ah, vamos lá Aqui tem o Força de Spray, galera, que eu vou nem pegar Esse Força de Spray, porque você já sabe, né? Até que eu não dou muita conta De me aguentar e não posso usar First Aid Spray Because I wanted to pick Ok Isso aqui é simples, galera É simples que eu vou demorar 3 anos pra resolver Só porque eu falei que é simples, tá ligado? Aqui, ó A gente vai e tira o B O que que eu tô arrumando, galera? Pera aí Ativo D e ativo A Ah, não Tem que deixar só o B ativo, né? Eu sou animal, né? Pra deixar todos ativos Pera aí, galera Pera aí, galera Que eu sou burro Eu tenho que pensar Calma 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 Ó, C D Nice Basicamente, você tem que deixar a letra que tá ali ligada Sendo que a cada vez que a gente clica no negócio A gente tira as cores que tão em volta, tá? Aí ativo B Aí ativo C Aí ativo A Ativo C de novo E ativo D Boa Só mais isso aqui Deixa eu ver Ativo B Não D Não, meu Deus Não Ah, eu sou burro, galera Me desculpa, tá? Me desculpa, sereu Tá bom? Vocês me desculpa Aí desativa aqui Ativo B Ativo A Xablau Ok, aqui a gente vai pegar a Diesel, né? Isso aqui é o dos sites que a gente vai usar lá pra fazer o bondinho funcionar, tá? Aí a gente vai tentar voltar aqui Vai ter uma cena de ação Bem mexecre Mexecre Palavras do dicionário do Ucas Mexecre Vai ter mais uma cena aqui, galera Então eu não vou nem começar a comentar de novo Carlos Carlos Não Relax Relaxa Eu não estou morto ainda Você está bem? Estou bem Essa coisa de herói é mais difícil do que parece Ok, então, galera Carlos, você está bem? Não é, Carlão? Você está bem? Não precisava se eu lhe tinha sobre algumas coisas Sobre a franquia Resident Evil, inclusive, né, cara? Pensa... Ah, mas uma ceninha? Espera aí Nossa, meus ouvidos estão brindo Nós dois devemos estar mortos agora Ok, eu vou acarar um pouco de equipamento Não há algum em nosso destino Isso não sabe se refletir sobre algumas coisas da franquia Resident Evil, né, galera? Tipo assim, a gente percebe o quanto que os personagens evoluíram, né? Tipo, no início, geralmente, eles são personagens bem franguinhos, como o Leon, a Claire, a própria Jill. Mas depois eles estavam, tipo, super foder lançudos, né, cara? Isso é muito estranho. Pera aí, galera, que eu tenho que lembrar aonde que eu tenho que ir. Porque eu não lembro. Lembrei, 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 lembrei. Não, aqui a gente me deu um branco. Quando a gente voltar aqui, vai ter mais um chustinho. Aí, agora a porta tá aberta, galera. Como a porta tá aberta, basicamente, a gente pode entrar ali, a gente vai encontrar. Vocês lembram lá, eu acho que no segundo episódio, eu não lembro agora, que eu falei, comentei sobre o livrão de preda. Junto com a bússola de preda, que a gente ia trocar os dois e tudo. Que eu falei mó bugadão, mas mais ou menos aqui, meu, que eu queria dizer. A munição vai acabar, eu vou me ferrar aqui e deixa... Sai, jupi! Sai! Não! Não, não! Oh, my gosh! Claro que a gente ia carregar. É, tipo assim, então, o que acontece? Agora a gente já pegou o livro de pedra. A gente já voltou lá no lugar da bússola de pedra. Tinha aquelas ervas e tal, que eu falei que era ali, só que não era. Porque eu sou burro. E a gente vai e substitui a bússola pelo livro. E a gente volta aqui e coloca... Não, a gente coloca o livro lá no lugar da bússola e coloca a bússola aqui no lugar do livro. Não é o contrário, é a instituição animal. O livro tá aqui. Então a gente coloca o livro lá e a bússola aqui. Isso, tá bom? Tá, me bolei, mas acho que deu pra entender, né? Então, vamos lá. Só ir lá, voltar lá onde é que tá aquela aguinha. Lá perto de conhecer o Carlos e eu volto. Falou só pra ir cortar um pouquinho o vídeo. Obrigado. Você é muito gentil. Eu tô sem munição de Handigan. Vai virar gostoso agora, meu Deus. Vamos lá. Vamos, galera. Tô voltando aqui, mano. Muito feliz. Por quê? Porque a munição de Handigan acabou. Tô com uma balota de Handigan. Da linha de pazinha. Cara, sem bala de Handigan. Ferrou. Vou ter que matar as unidas na shotgun. Digamos assim, que a munição de shotgun é uma coisa muito fácil de se encontrar. Tudo bem que eu tenho muita palvora aí com a palvora B, galera. Mas eu queria guardar essa palvora aí com a palvora B pra, tipo, usar pra fazer a palvora C, cara. Pra fazer a bala de Magno. Eu não necessariamente queria gastar elas agora, mas tá beleza, né? Quando tá beleza, tá beleza. Então a gente coloca o livrão de pedra aqui. E basicamente, quando a gente tirava a bússola, essa bodeguinha aqui, ó, só tava ácido. Aí a gente não podia passar. Mas como está com o livro ali, meio que um segura o outro, tá ligado? Agora a gente pode... Ô, meu Deus! Não consigo fazer o 360. Aí meio que... Ah... Não dá o ácido, tá? A gente vai substituir, colocar a bússola lá onde a gente pegou o livro. Deixa que ser uma bateria que a gente vai usar nessa porta aqui, que a gente vai subir o elevador. E vai pegar o fusível. E vai ter uma perseguição com o Nemesis. E xablau, xablau, xablauzão. Tá bom? Então, vamos lá. É... Vai ter uma perseguição com o Nemesis. Eu vou tentar pegar o fusível ainda nesse vídeo. Mas eu não sei se eu já consegui chegar na torre do relógio aqui ainda. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu acho que vai ficar um pouco maçante de se assistir. Eu não lembro exatamente o que eu tenho no baú, cara. Eu não estou podendo perder tempo, velho. Eu não posso perder tempo. Mas eu estou perdendo tempo mesmo assim. Que se dane, então. Tá bom? Mas que se dane! Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu vou ter que usar aquela bodega ali. Tem pólvora A aqui. Eu não vou fazer bala com isso. Deixa eu só fazer uma pólvora C. A gente dá para fazer um pouquinho de bala de magno. A gente nem pega magno ainda. Ah, a gente vai pegar magno... Se tudo é certo. Se eu conseguir pegar o fusível nesse episódio. A gente vai pegar magno nesse episódio também, tá bom? Eu não vou usar o preço da bala agora, não. Quando eu pegar a magno, eu uso o preço da bala. Ah, a gente já está com a magno, né? Eu tenho que pegar a grana lá um dia. A gente vai pegar a grana lá um dia lá em cima. Então tá, galera. Eu só vou usar essa erva alza aqui. É preciso que eu não tenha uma ervinha solta assim, ó, cara. Que você pode usar, tá vendo? Eu vou levar essa erva comigo, caso precise. E xabla, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que isso aqui está frenético. A gente precisa demorar isso aqui há pouco tempo. Eu vou... Então vamos lá voltar lá naquela estátua. Então eu já volto. Falou-se. Ah, meu Deus. Ela é fita de papel? Ah, putz grila, velho. Não posso morrer não, sabe? Se eu morrer, eu volto lá da PQB, né? Eu acho que eu nem salvei, né? Eu não soube até agora, tá ligado? Tipo assim, ferrou, tá ligado? Enfim, galera, eu já estou aqui de novo. Eu vou colocar a bússola aqui de uma vez na mão dele. Aí ele vira e vai ser uma bateria da bunda dele. Aí a gente vai e pega, tá? Não que seja normal as estátuas cagarem baterias hoje em dia, mas enfim, vamos lá. Estátuas cagam baterias, galera. Aprendam com o Sensei Lucas. Estátuas cagam baterias. Basicamente, agora a gente vai voltar lá onde a gente pegou aquela... A gente encontrou aquela primeira pulga gigante que eu esqueci o nome, tá ligado? E a gente vai, basicamente, colocar essa bateria no elevador que tem lá perto. E esse elevador vai levar a gente para um andar superior onde a gente vai pegar o fusível. Mas ainda não é a última coisa que a gente tem que fazer para funcionar o bondinho, não, tá? A gente tem que também pegar a mangueira lá de pombeiro e tal para apagar o fogo. Que é um pouco mais para trás ainda. Eu acho que isso vai ficar para outro episódio, tá? Mas pelo menos o fusível eu vou pegar aqui com vocês. Só para dar uma adiantadinha. Aí eu já gravo de uma vez aqui, né? Que eu até gravo tudo de uma vez, né? Porque eu não estou salvando. Para a gente pegar e fazer a gasolina completa, tá bom? O cabo vela a gente já pegou, tá? A gente precisa do cabo que a gente já pegou. Acho que eu já até coloquei, não lembro se eu coloquei lá já. A gasolina e o... Ai, droga, esse bicho aqui ficou mais difícil. Ele não era esse aqui, não. Ele era o do mais fraquinho, né? Nossa, tipo assim, 50 mil bicho atrás de mim eu paro para pegar a pavora A, né? Porque eu sou um grande... Não acredito! Sai! Sai! Eu não acredito, Gil, por favor, não, Gil. Por favor, Gil! Isso! Meu Deus, sai, sai! Eu não posso morrer, vocês não estão ligados. Eu tenho que pegar a bateria, filho de égua. Vou ter que matar os dois, vou gastar munição. Não, vou enfrentar o Nibis, cara. Eu não posso morrer, não, não, não posso morrer. Meu Deus, vai! Coloca a bateria, coloca, coloquei! Vai, aperta! Jesus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que tem em cima aqui, vocês? O que tem em cima aqui em cima? Tá tudo bem comigo, tá bom? Eu prometo que eu tô bem. Eu senti uma bala, eu esqueci! Meu Deus! Otário, eu soube pecado! Ai, meu Deus, até minha garota tá doendo. É que, inclusive, aqui vai ter mais uma escolha, tá? E eu vou ter que escolher uma escolha que a gente vai ter que enfrentar o Nemez, porque se a gente escolher a outra escolha, ele vai ficar perseguindo a gente, o que é um porre, né? Porque, digamos assim, eu acho que é mais... Deixa eu ver que eu acho que fugir do Nemez não é tão difícil que nem eu ia fugir dos zumbis, velho. Porque, tipo, o Nemez é um só, os zumbis são vários, né? Aqui vai ter mais um puzzle, tá? Provavelmente eu vou ser burro e não vou conseguir resolver. Opa, a pálvora B! Eu não tenho preço a balas comigo, mas eu tenho pálvora B. Isso aqui pode fazer mais uma pálvora C, galera. E, de boa, o resto eu vou guardar pra fazer bala de shotgun mesmo. Nossa, meu Deus, eu sou um animal, né? Então, ó, eu vou misturar aqui com a pálvora A pra fazer uma pálvora C, e os outros dois eu vou misturar pra fazer uma pálvora B mesmo, pra fazer bala de shotgun, que também é muito boa. Então, vamos lá. Basicamente, tá bom, sim, tá. Ativou aqui, o negócio ali ativou. Aqui a gente precisa 15 a 25 volts, e aqui a gente precisa 115 a 125. Então, 15 a 25 e 115 a 125, tá bom? Basicamente aqui a gente tem que somar ou subtrair, só pra negociar, tá? Tá, 11 precisa de 25. Diminuir 10, vai diminuir 15, depois vai aumentar 20, não vai dar certo. Vai dar certo sim, não vai dar não, mentira. Então tá, meu Deus, eu sou tão burro assim, vai aumentar 5, vai diminuir 10, vai diminuir 15, vai diminuir 20. Perfeito. O próximo é entre 115 e 120, tá bom? Então vamos lá resolver de 115 a 120 aqui, galera. Vamos resolver de 115 a 120 aqui. Ou eu acho melhor, peraí. Na verdade eu acho melhor entrar aqui primeiro. Ah não, o fusível tá aqui. A gente não pode pegar o fusível agora não. A gente tem que pegar primeiro a Grandin Launcher, porque assim que a gente pegar o fusível, o Nemesis aparece. Então vamos lá. Agora a gente tem que dar entre 115 e 120. 140 e diminuir. Caraca! 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 Nunca mais! Eu não tava contando, mas tá beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí vamos pegar a Grandin Launcher aqui primeiro, porque o Nemesis aparece. A Grandin Launcher tá aqui... Você tem mais alguma coisa aqui? Não, é só a Grandin Launcher mesmo. Galera, a gente conseguiu um lançador de granadas, tá? Que é uma arma espetacular. Conta todo tipo de inimigo contra o Nemesis mesmo. Ah, é... Aqui é o contrário, na verdade, né? A gente pode eletrocutar os zumbis. Ou a gente pode fugir pela saída de emergência. Só que se a gente fugir pela saída de emergência, basicamente o Nemesis aparece. Se a gente eletrocutar os zumbis, ele vai aparecer também. Vamos eletrocutar os zumbis, porque ele aparece de forma mais nice. E ele não fica reaparecendo o tempo todo. Ok, galera. Vamos aqui pegar o fusível. E vamos... Bora partir lá pra sala de save, porque... Tem que dar uma descansada, tomar um cafezinho, tomar uma aguinha. Pra gente continuar depois, né? Porque a treta tá rádio, cara. A treta tá rádio, véi. A treta tá cabulaça. E graças a gente não matou os zumbis dali, né? Então, tipo, ferou, né? Porque... Será que você me entende? Não vai ser uma coisa muito aceitável da gente se fazer, não. Porque, ó... Tá cheio de zumbos boas aqui, né? Se bem que a gente vai ganhar muito a bala de shotgun. Então, putz grila. Dio de Deus. Mas vai ser burra, sim. Engraçado que eu tô jogando com ela, mas ela que é burra, né? Mas tá beleza. Ela tá só pro meu comando, ó. Desculpa, padil. Você é muito dirigente, minha filha. Bom, galera. Então, a gente vai partir direto agora lá pra pegar o... Pra pegar a mangueira. Acho que daqui já, já é caminho. Então, galera. Basicamente... Eu só vou sair aqui dessa linha cruzada aqui com essas pulgas, mutantes, assassina, comedora de cérebro. Não era... Eu chamava elas de um trem assim na primeira série. Não chamava? A gente tem que voltar mesmo, tá, galera? Era pulga, assassina, gigante e comedora de bunda. Era uma coisa assim que eu chamava elas. Agora eu não lembro agora. Eu chamava elas de um trem assim, galera. Quem lembra? Comenta aí. Quem é muito da velha guarda aqui no canal e lembra ainda? Pode comentar que eu deixo. Mas... Eu não lembro, cara. Nossa, eu aceitei o zumbido na frente? Really? Cara, é porque eu não posso morrer. Vocês não estão ligados, velho. Porque eu já joguei umas balas de shotgun. Até que eu estou gastando um pouquinho. Se não me engano ia ser um zumbido aqui, não ia? Não? Eu jurava que seria um zumbido aqui. Tá, é... Eu tenho mais uma bala. Eu estou com a chave igreja aqui. Deixa eu precisar dela, tá bom? Para a gente pegar a mangueira de incêndio aqui atrás. Agora vocês vão me dar razão. Vocês lembram que lá atrás... Pelo que o vídeo estava ficando só maior, né? Galera, é bom que faz um vídeo mais legal. Faz um vídeo maiorzinho. Vai ficar legal. Pelo que eu acho que eu não matei os cachorros daqui, né? Ferrou. Enfim. O... É... Vocês lembram lá atrás que eu tinha falado assim, galera? Eu não vou pegar essas ervas aqui porque elas vão ser úteis no futuro. Pois é. Elas vão ser úteis agora. Por quê? Basicamente, eu... Nossa, é só fugir desses cachorros, galera. Quando eu estiver falando, eu não vou se concentrar direito para fugir disso aqui. Mas eu vou tentar mesmo assim. Aí, beleza. Por quê? Porque eu tinha usado elas agora. Vocês perceberam que o Cadill está levemente machucado, não é? Pois é. Aquelas ervas que a gente deixou lá atrás que a gente não pegou. Espero não ter pegado. Elas ainda vão estar lá atrás. Então, agora elas vão ser úteis. Tá ligado? Porque a gente vai poder pegar elas e recuperar a life. Aquelas ervas que eu deixei aqui. Não sei se vocês se lembram. Nossa, o jogo está dando umas quedas de frame. Tá ligado? Beleza. Mas é isso. Isso vai ficar para o próximo episódio. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se gostaram, bastante. Favorito que isso ajuda. Bagarai. Um grande abraço. E foias! E foias! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti